Bom dia Remildo, bom dia Curupá FM, aos curupaenses, aos sócios, banana lama, organização Estamos aqui fazendo mais uma reportagenzinha aqui com o pessoal de São Paulo Já vou apresentar eles pra vocês, tá? Pessoal que veio de São Paulo a primeira vez, olha aí ó Um veio a primeira vez, dois veio a primeira vez, um veio a segunda vez e outra a terceira vez Beleza pessoal? Eu queria perguntar pra vocês aqui ó, a chegada de vocês, vamos pra Cachoeira à tarde visitar o almoço e ainda Vamos lá, com certeza Venha, não vai perder Qual é a sensação de vocês que tem que dar? Sensação de show de bola, meu terceiro ano de banana lama, colupá Maior evento de off-road do mundo Olha aí ó, vamos lá Beleza? Show de bola pessoal, maior evento off-road do mundo O banana lama, o Curupá está de braços abertos para receber vocês O coração nosso é tamanho do banana lama Um abraço